Olá pessoal, na nossa dica de 4 patas de hoje iremos falar sobre as hérnias inguinais. Uma normalidade que pode ser congênita ou adquirida, que afeta principalmente cães e é menos comum em gatos. Mas afinal, o que são hérnias inguinais? Elas são um aumento de volume uni ou bilateral na região inguinal, onde ocorre a protusão de órgãos ou tecidos através do canal inguinal. Esse canal é uma passagem no interior da parede abdominal e por ele passam a artéria e veia epigástrica, o nervo gênito-femoral e estruturas reprodutivas, como o cordão espermático nos machos e o ligamento redondo do útero nas fêmeas. Uma vez que o anel inguinal é fragilizado, ele irá permitir o deslocamento de conteúdos abdominais, como a bexiga e intestino, que formarão a hérnia inguinal. A hérnia é composta pelo saco herniário, o anel herniário e o conteúdo que estará no seu interior. Ela pode ser classificada como indireta ou direta. As indiretas são mais comuns e ocorrem quando o conteúdo herniário se deposita abaixo da membrana que recobre as estruturas reprodutivas dos animais. E a indireta consiste no posicionamento do conteúdo herniário logo abaixo do tecido subcutâneo. Elas ainda podem ser congênitas, quando o animal já nasce com essa normalidade e são mais frequentes em cães machos e jovens, estando associada à descida testicular tardia, que atrasa o fechamento do anel inguinal, facilitando o deslocamento do conteúdo abdominal para a região inguinal e escrutal, ou em cadelas de meia-idade não castradas, podendo ocorrer por influência hormonal ou por apresentarem um anel inguinal de diâmetro maior e mais curto. As raças mais suscetíveis a essa alteração são pequenês, basset, carterre e west england. E quais são os sinais que o meu animalzinho vai apresentar? O principal é o aumento de volume na região inguinal, que poderá ser acompanhado de vômito, letargia, dor e apatia quando a hernia estiver estrangulada. O diagnóstico é realizado através do histórico do paciente, palpação abdominal e especialmente pela ultrassonografia, que irá nos confirmar a presença da hernia. É muito importante o diagnóstico correto da hernia, que irá nos permitir diferenciar esta alteração de outras enfermidades que também levam ao aumento de volume na região inguinal, como o tumor de mama, que apresenta consistência firme, semelhante ao de uma hernia estrangulada, os lipomas, hematomas, abscessos e entre outros. Uma vez que a hernia é identificada, ela deve ser reparada cirurgicamente o mais breve possível, para evitar a posterior complicação, como estrangulamento ou encarceramento. O procedimento cirúrgico é denominado de hernia ou rafia, e consiste na realocação do conteúdo herneado e fechamento do anel inguinal. Se o animal não for castrado, é recomendado a castração. É importante lembrar que após a cirurgia, o seu amiguinho deve ser mantido em repouso, respeitar a dose e a duração da medicação prescrita pelo médico veterinário, e ainda utilizar o colar elizabetano. Muito bem, pessoal! Espero que todos tenham gostado e aprendido sobre as hernias inguinais. E lembre-se, que em qualquer dúvida, sempre levar o seu animalzinho ao veterinário. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma